agora ainda o valor médio de uma variável aleatória discreta é o somatório do conjunto de valores que essa variável pode assumir, cada valor desses multiplicado por um correspondente peso estatístico uma média ponderada dividido pela soma dos pesos ora, no nosso caso o que vai ser esse peso estatístico é a densidade de probabilidade associada àquele valor então no caso de uma variável contínua, por exemplo o valor médio de uma variável x qualquer é a integral que a função agora é uma função contínua a variável é uma variável contínua de menos infinita mais infinita de que? da variável multiplicada pelo seu correspondente peso estatístico que é a integral de p de x dx, dividido pela integral dos pesos estatísticos mas isso aqui, esse denominador nada mais é do que a nossa condição de normalização nós exigimos para que esse p de x possa representar uma densidade de probabilidade que a gente exija que a sua integral de menos infinito a mais infinito tenha que ser igual a 1 uma vez que o p de x é a probabilidade de você ter um valor somar todas as probabilidades para todos os valores possíveis vai te dar 100% de chance de você encontrar pelo menos algum valor está certo? então a definição de valor médio para o caso contínuo acaba que é uma extensão natural do que acontece para o caso discreto e se por acaso nós temos uma função da variável x uma função dessa variável aleatória x então ao invés de calcular a média de x eu estou falando falando agora de uma função que depende dessa variável aleatória e eu desejo calcular o valor médio dessa função a mesma coisa a diferença é que a função agora depende de um outro parâmetro que vai ser utilizado para integração antes eu estava integrando o próprio parâmetro agora eu vou integrar uma função que depende desse parâmetro isso aqui vai me dar a integral de menos infinito até mais infinito da função multiplicada pela densidade de probabilidade integrada em x dividido pela integral dos seus pesos estatísticos a integral da densidade de probabilidade integral de menos infinito até mais infinito do p de x dx de novo a integral que nos define a condição de normalização isso aqui é igual a 1 então o valor médio de uma função que depende de uma variável aleatória é igual a integral de menos infinito até mais infinito de f de x vezes p de x dx por exemplo o exemplo mais imediato que a gente tem que poderia ilustrar essa situação seria a média térmica da energia para um gás clássico um assunto que vocês tem algum contato com ele lá em física 2 talvez em termodinâmica tenham visto alguma coisa também por se tratar de um gás ideal clássico em que as partículas podem ser distinguidas pelas suas trajetórias a gente utiliza a chamada estatística de Boltzmann se vocês nunca viram isso não se preocupem porque eu tenho esperança que isso deve ser visto lá no capítulo 6 do Salinas o que que é a tal da estatística de Boltzmann a estatística de Boltzmann está associada a maneira como você vai definir essa densidade de probabilidade no contexto da termodinâmica clássica aliás da mecânica estatística clássica o meu x no caso é a variável aleatória chamada de temperatura temperatura absoluta expressa em kelvins qual seria a sua distribuição de probabilidades associada à temperatura lá na mecânica estatística de Boltzmann a gente vê que a distribuição de probabilidade associada à temperatura a densidade de probabilidade é dada pela exponencial de menos beta deixa eu só conferir menos beta vezes E em que o E é a energia de cada molécula do gás quem é esse beta esse beta aqui é o fator que a gente chama de fator de Boltzmann ele é igual a 1 sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta então a sua distribuição de probabilidade associada a uma certa energia é na verdade o que é aleatório aqui na verdade nem é a temperatura não o que é aleatório aqui na verdade é a energia temperatura você pode imaginar como sendo fixada se você tem um gás em contato com um reservatório térmico por exemplo a temperatura ela vai estar fixada o que é variável em cada partícula que compõe o seu gás é a energia então é o E o Epsilon na verdade que é variável aleatória nesse problema e pelo menos no contexto clássico a energia é uma variável contínua a transição de um fenômeno clássico para um fenômeno quântico ela acontece exatamente quando você vai supor exatamente como é feito lá na estrutura da matéria que a energia vai deixar de ser uma quantidade contínua para ser uma quantidade discreta mas em princípio a energia poderia assumir qualquer valor então a probabilidade de que a energia é assuma um certo valor Epsilon ela é dada pela exponencial de menos a energia sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura se você for calcular então o valor médio da energia cinética essa energia que nós estamos falando aqui é a energia cinética porque no gás ideal as partículas são muito fracamente interagentes se elas são fracamente interagentes o conteúdo de energia de cada molécula é basicamente o conteúdo de energia é energia cinética se por acaso for um gás ideal diatômico ou triatômico enfim aí você já passa a ter outras parcelas de energia mas aí já é energia molecular a energia que você tem devido a interação de um átomo com outro átomo que compõe a molécula é o caso do gás ideal de atômico por exemplo então o valor médio da sua energia cinética seria o que? valor médio de E seria igual a integral de zero até infinito nesse caso não é necessário fazer a integral de menos infinito até infinito porque a energia ela é uma quantidade essencialmente positiva principalmente quando nós mencionamos energia cinética do valor da energia de cada molécula vezes a exponencial de menos Epsilon sobre KBT vezes DE então a função distribuição de probabilidade para a energia é essa aqui exponencial de menos Epsilon sobre KBT DE dividido pela integral dos seus pesos estatísticos então cada energia tem um determinado peso estatístico dado por essa quantidade aqui como você vai integrar todas as energias para ter o valor médio da energia você tem que dividir isso pela integral dos seus pesos probabilísticos uma vez que isso depende da energia que de novo é essencialmente positiva isso dá a integral de zero a infinito da exponencial de menos Epsilon sobre KBT vezes DE essa é uma integral bem tranquila de se resolver eu nem vou me preocupar em resolvê-la não é uma integral de uma função exponencial está certo? tem que aplicar uma pequena mudança de variáveis mas é uma integral de uma exponencial de qualquer maneira se vocês fizerem o cálculo dessa integral vocês vão ver que isso aqui vai ser igual a 1 mostrando que isso aqui é uma distribuição de probabilidade já normalizada então com isso o valor médio da sua energia dá a integral de zero a infinito de Epsilon vezes a exponencial de menos Epsilon sobre KBT DE eu não estou preocupado em calcular isso agora tá certo? nos capítulos sequentes a gente vai voltar nesses cálculos outra vez é apenas um exemplo de uma variável aleatória que é uma variável aleatória contínua e a maneira como a gente representaria o cálculo do seu valor médio então para o caso do gás ideal de Boltzmann o gás ideal clássico essa é a maneira com a qual a gente calcularia o valor médio da energia cinética desse gás ok? a gente agora quer o seguinte eu tinha discutido extensivamente com vocês o problema do random walk em uma dimensão tem até uma coisinha que eu ainda preciso discutir que é o problema do quando você tem duas variáveis aleatórias contínuas e até acho que se não me engano o tema com o qual eu ia encerrar a aula passada vou fazer uma coisa diferente eu vou inverter essa ordem e eu vou falar eu vou dar continuidade a esse problema da variável aleatória contínua e eu quero tentar fazer uma generalização do random walk supondo que o passo não é mais discreto trazendo o problema para uma base mais realística que é imaginar que o passo é um passo contínuo então a gente vai trabalhar agora na generalização do random walk supondo um passo contínuo supondo variáveis aleatórias contínuas então agora eu vou imaginar que eu tenho um passo de tamanho variável que pode ser contínuo ele pode assumir qualquer valor pode ser um passo muito pequeno muito grande mas não é mais um passo discreto como a gente tinha antes tá certo ora eu vou então definir uma certa distribuição de probabilidade para esse meu passo eu vou então utilizar a seguinte simbologia ômega S dS vai representar para mim a densidade de probabilidade ou melhor isso aqui na verdade é a probabilidade se eu tivesse somente o ômega S que eu falei eu diria densidade de probabilidade multiplicou pelo correspondente diferencial torna-se a própria probabilidade isso aqui é a probabilidade do passo variar continuamente e o passo do caminho do bêbado ter um tamanho variável na seguinte faixa é um passo que varia entre um tamanho S e S mais dS então qualquer valor dentro dessa faixa poderia ser calculado dentro dessa distribuição de probabilidades ora qual será então a probabilidade de após um total de N passos eu tê-lo em uma determinada posição eu quero a probabilidade de que após N passos o caminhante esteja numa posição X ora quando você tem o caso discreto como é que você vai fazer para calcular essa posição se é o caso discreto a posição vai ser uma somatória dos passos que você deu então você vai ter um somatório com o índice J que vai de 1 até N da soma dos seus SJ passos admitindo agora que o passo pode ter um tamanho variável mas ainda assim é um passo de tamanho discreto então ele ora pode valer 1 ora pode valer 2 ora pode valer menos 1 pode valer menos 4 são passos de tamanho discreto mas porém você pode ter passos variáveis então o tamanho não é fixo como a situação que nós tínhamos antes certo como que a gente trabalha para obter um valor médio do deslocamento certo o valor médio do deslocamento discreto já foi discutido por nós então o valor médio no nosso caso discreto ele é dado por x barra ou aquele x entre colchetes que eu costumo utilizar isso aqui vai ser uma soma com j indo de 1 até n dos seus passos de tamanho sj aliás é uma soma dos valores é uma soma dos valores médios do passo que você deu você pode calcular um valor médio para esse passo e fazer uma soma dos valores médios então digamos que você dá passos de 1 centímetro 2 centímetros 8 centímetros 4 centímetros dá 200 passos calcula a média desses passos depois você vai fazer uma soma dessas médias isso aí vai te dar um valor médio para o deslocamento tá certo mas nós não estamos mais trabalhando com o caso discreto isso não é o caso que nos interessa mais pelo menos por enquanto vamos imaginar o que acontece agora no caso contínuo qual será o valor médio do seu passo ora o valor médio do seu passo que eu vou chamar de valor médio de sj seria uma integral que vai de menos infinito até mais infinito você pode dar tantos passos positivos quanto negativos de sj que é o tamanho do seu passo vezes o peso estatístico associado a esse seu sj então você vai ter uma densidade de probabilidade ômega de sj multiplicada pelo elemento de deslocamento sj o ômega sj te dá a densidade de probabilidade o ômega sj multiplicado por dsj é a probabilidade de que o passo fique entre esse valor sj e um valor sj mais um dsj talvez vocês estejam se perguntando por que que nós estamos colocando esse índice j é porque na verdade essa notação do salinas ela já pressupõe uma coisa e também do reich ela já pressupõe uma coisa que a gente vai introduzir adiante que é a noção do ensemble um ensemble é um conjunto de experimentos que você realiza vamos dizer assim sob as mesmas condições é assim que você descreve a física e estatística de um problema dessa natureza você imagina que você vai ter um mesmo experimento repetido um grande número de vezes então o que acontece digamos que você vá estudar o problema do caminho aleatório discreto o que vai ser um ensemble nesse caso aliás contínuo o que vai ser um ensemble nesse caso um ensemble vai ser um conjunto onde você vai estudar não o caminho aleatório de apenas um bêbado digamos que nós todos vamos para uma festa eu o Marcelo a Gabi o Yoshi a Tabata o Rafael depois da festa todo mundo volta muito bêbado para casa então eu posso calcular um valor médio do passo para os passos da Gabriela posso calcular um valor médio do passo para os passos do Yoshi posso calcular um valor médio dos passos para os passos para os passos do Marcelo e assim por diante ou ainda você pode imaginar que seja o mesmo bêbado depois de dez festas diferentes e aí você pode dizer o seguinte o meu J representa o décimo passo então qual será o valor médio do décimo passo ora se você deu o décimo passo uma vez só então não faz nem sentido calcular o valor médio o que que significaria você calcular o valor médio do décimo passo pensando num bêbado seria mais ou menos o seguinte o bêbado sai da festa no primeiro dia aí o décimo passo dele tem 40 centímetros quando é no dia seguinte ele vai na mesma festa fica bêbado do mesmo jeito quando ele volta para casa e vai dar o décimo passo o décimo passo dele tem um valor de 38 centímetros no terceiro dia a mesma história vai para a festa fica bêbado volta para casa o décimo passo tem um valor de 46 centímetros e isso acontece ao longo do tempo você faz uma anotação daqueles décimos passos no primeiro segundo terceiro quarto quinto vigésimo trigésimo quinquagésimo dia depois você tira uma média pode ser pensado dessa maneira também e isso também representa um ensemble o ensemble pode ser uma coleção de dados experimentais do mesmo experimento realizado da mesma forma um certo número de vezes lembra muito a ideia experimental de laboratório mas você também pode imaginar que ao invés de você fazer o mesmo experimento várias vezes você vai ter várias cópias do mesmo experimento daí eu pensar em 10 bêbados claro que aí esses bêbados teriam que ser exatamente iguais com o mesmo tamanho o mesmo peso tinham que beber a mesma quantidade tá certo mas é o mesmo experimento realizado um certo número N de vezes tá certo é uma outra maneira de você ver o que é o tal do ensemble bom esse é o valor médio então para um passo na sua caminhada supondo que você vai fazer a caminhada muitas vezes ora a partir disso como é que você vai supor como é que você vai poder calcular o deslocamento médio deslocamento médio ele vai depender dos passos que você dá o que que você vai fazer então ora se você dá N passos após N passos se cada passo foi dado com o valor médio dado por essa relação aqui o seu x barra o seu deslocamento médio é igual ao número total de passos vezes o valor médio do seu deslocamento então você calcularia o valor médio de um passo individual e multiplicaria pelo número total de passos tá certo isso vai te dar uma noção do valor médio do deslocamento mais importante então nesse caso é o valor médio do próprio passo tá certo e é a partir daí que você vai inferir o valor médio do seu deslocamento a partir disso a gente vai excursionar por algumas contas parecidas com aquelas que a gente fez na aula da semana passada então vamos calcular por exemplo o valor médio do desvio desvio no deslocamento esse seu desvio eu vou chamar de delta x mas nós estamos falando do valor médio de delta x o que que foi definido como sendo desvio na aula da semana passada aí não interessa se a variável é contínua ou discreta a definição de desvio é a mesma o desvio para uma determinada medida é o valor da medida menos o seu valor médio eu estou chamando de x barra se eu quero calcular então o valor médio do desvio isso vai ser o valor médio da sua medida x subtraída em relação a média x barra mas a média da diferença é a diferença das médias isso aqui é o colchete de x menos o colchete de x barra mas na verdade colchete de x é só uma simbologia diferente para o próprio x barra é a média e aqui eu estou falando da média da média a média da média é a própria média então assim como na aula da semana passada o valor médio do desvio puro e simples ele vai ser zero novamente para uma variável contínua o desvio é uma variável de pouca utilidade para a gente o desvio em si ele não tem muita utilidade agora vamos ver o que vai acontecer com o desvio quadrático desvio quadrático médio é o seu delta x ao quadrado isso aqui é seu desvio quadrático calculou a média disso vira desvio quadrático médio vamos então verificar o que é desvio desvio quadrático delta x ao quadrado é o produto de delta x por delta x acho que não há nenhuma nenhum assombro nisso aqui certo ora eu vou escrever isso aqui então de uma maneira adequada eu vou separar isso aqui em delta x num parêntese vezes um delta x num outro parêntese como que você também pode escrever o seu desvio o seu desvio ele pode ser escrito em função do tamanho do passo que você dá cada passo tem um tamanho variável seu desvio tinha sido escrito agora há pouco como sendo x menos x barra esse aqui eu escrevo como x menos x barra vezes x menos x barra nenhuma assombro até aí simplesmente uma diferença da variável em relação a sua média o que é esse x entretanto é o deslocamento que o seu objeto sofreu no caminho aleatório isso aqui é um somatório no índice j indo de 1 a n dos seus sj passos o seu deslocamento é uma soma da quantidade de passos que você deu quem é o seu x barra também é um valor médio valor médio dos seus passos isso aqui é um somatório com j indo de 1 até n do valor médio de cada passo sj multiplicado por quem ora x menos x barra só que se você escrever o x e o x barra também na forma de um somatório você tem que tomar o maior cuidado porque você não pode utilizar o mesmo índice j você até pode ter o intervalo e vai ter que usar o intervalo como sendo o mesmo é uma variável que vai de 1 até n para você escrever corretamente o produto de duas somas você tem que utilizar somatórios com índices diferentes então aqui eu vou ficar com um somatório com k indo de 1 até n de sk menos um somatório que vai de k com k indo de 1 até n de que quem que é o seu x barra é um somatório das médias dos seus passos isso aqui vai dar então s barra k então a maneira conveniente apropriada da gente poder escrever esses desvios isso aqui dá o que a definição que eu tenho na primeira parcela é o somatório no índice j que vai de 1 até n de que sj menos sj barra vezes um outro somatório que vai de k indo de 1 até n do passo de tamanho sk menos o valor médio de sk que eu estou chamando de sk barra o que que nós vimos agora há pouco no slide anterior a gente recapitulou a noção de desvio o desvio é uma variável que é definida como sendo o valor da variável menos o seu valor médio é exatamente o que eu tenho aqui nas duas parcelas o meu delta x meu desvio quadrático ele é igual a que sj menos sj barra é na verdade o desvio na variável sj sk sk menos sk barra também é um desvio é o desvio no passo chamado de sk então o desvio quadrático vai ser um somatório no índice j que vai de 1 até n de delta sj vezes um somatório de k indo de 1 até n de delta sk seria a nossa definição de desvio quadrático nesse caso é a maneira como você escreveria o desvio quadrático na forma de um somatório mas mais importante que o desvio quadrático em si é o desvio quadrático médio então a partir dessa minha dessa minha forma de escrever o desvio quadrático eu vou escrever o desvio quadrático médio vai ser o meu valor esperado de delta x ao quadrado ora valor esperado de delta x ao quadrado vai ser igual a que isso aqui é igual ao valor esperado ao valor médio não é a mesma coisa do valor esperado do somatório com j indo de 1 até n dos seus desvios nos passos de tamanho sj vezes um somatório com k indo de 1 até n nos seus desvios nos passos de tamanho sk sk é um valor médio desse produto de 2 somatórios você pode quebrar isso aqui em duas partes reparem que o j e o k são dois índices que excursionam na mesma faixa de valores o j vai de 1 até n o k vai de 1 até n então o j vale 1 o k vale 1 também o j vale 2 o k vale 2 também o j vale 3 o k pode valer 3 o que eu quero dizer você pode escrever esse somatório separando esse somatório em duas parcelas a primeira parcela é aquela aonde os j sempre são iguais aos k se você então abrir esses somatórios você vai ter delta s1 vezes delta s1 vai dar um delta s1 ao quadrado mais delta s2 vezes delta s2 vai dar um delta s2 ao quadrado em outras palavras existe uma parte desse somatório em que você tem o índice j igual ao índice k e indo de 1 até n nessa parcela quando o valor do j for igual ao valor do k você vai ter o somatório de delta s j elevado ao quadrado porque aí delta s1 vai multiplicar delta s1 delta s2 vai multiplicar delta s2 delta s3 vai multiplicar delta s3 mas reparem que cada parcela do primeiro somatório multiplica todos os membros do segundo somatório então além de multiplicar no segundo somatório pelo desvio com o k igual a 1 você tem k igual a 2 k igual a 3 k igual a 4 k igual a 5 então os camaradas do primeiro somatório os desvios do primeiro somatório cada um deles vai multiplicar também os desvios do segundo somatório quando os índices j e k forem diferentes então a gente tem uma segunda parcela aonde eu vou separar os índices para quando o j for diferente do k e aí eu vou ter para j diferente de k a gente vai ter delta sj vezes delta sk apenas um pequeno detalhe isso aqui está sendo calculado dentro do valor médio dentro da definição de valor médio então tem que colocar esse símbolo aqui ora então meu desvio quadrático médio vai ser igual a que o meu desvio quadrático médio vai ser igual a que média da soma é a soma das médias você vai ter a média de um somatório de j indo de 1 até n imaginando o j igual a k nessa primeira parcela dos desvios em cada passo elevados ao quadrado e tem um valor médio de uma outra parcela é o valor médio do somatório para j diferente de k de delta s j vezes delta s k aonde nessa parcela o índice j não pode ser igual ao índice k o índice j igual ao índice k ele já foi contabilizado na primeira parcela porém a gente sabe o seguinte quando você tem a média de uma soma de fatores como é nesse caso a média de um somatório de um certo conjunto de fatores ela pode ser escrita de uma maneira diferente você pode somar os fatores e depois calcular a média ou você pode calcular a média de cada fator e no final fazer a soma dessas médias a média da soma é igual a soma das médias o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que essa segunda parcela aqui ela poderia ser reescrita de uma forma diferente o valor médio do somatório para j diferente de k de delta s j vezes delta s k uma vez que isso aqui é uma média de soma isso aqui poderia ser escrito como uma soma de médias isso aqui é uma somatória para j diferente de k do valor médio do desvio no passo j vezes o desvio no passo k agora o que que eu posso falar a respeito do produto do valor do valor médio do produto do desvio em s com o desvio em k caso o j e o k forem diferentes quanto vocês acham que vai dar esse resultado esse valor médio estão me ouvindo gente sim mas eu tô pensando aqui então pense da seguinte maneira fixe um passo a soma por exemplo que o j é 2 então delta s j seria o desvio no segundo passo imagina que o k vale 10 delta s k seria delta s 10 que é o desvio no décimo passo você acha que o desvio no décimo passo sofre alguma influência do desvio no segundo passo não muito provavelmente não pode ser que haja variáveis estatísticas em que vamos dizer da seguinte forma a memória do seu sistema físico vai fazendo com que uma variável seja dependente dos seus valores anteriores é algo parecido com talvez o que acontece na magnetização de um sistema magnético esse é o chamado efeito de esterese a esterese ela é um efeito de memória na hora que você magnetiza um material ferro magnético quando você vai desmagnetizar o material você não consegue fazer a curva de magnetização voltar da mesma forma e zerar a magnetização por completo fica uma magnetização residual no material é um efeito que a gente chama de efeito de memória mas do ponto de vista de um random walk isso não vai acontecer o bêbado vai andando o próximo passo que ele dá o tamanho que ele dá não tem nada a ver com o tamanho do passo anterior pensa num cara um cara bem bêbado andando pela lei de casa voltando pra casa depois de uma farra o cara tá andando a medida em que ele vai andando cada hora ele dá um passo de um tamanho diferente a cada momento e esses passos não guardam relação com o tamanho dos passos não guardam relação com o tamanho dos passos anteriores se isso é verdade pra variável é claro que vai ser verdade para o desvio da variável também em outras palavras o passo sj e o passo sk caso o s e o k forem diferentes ou seja não pode ser o mesmo passo né mas se o j e o k forem diferentes o sj e o sk serão variáveis independentes uma variável não traz influência na outra se isso for verdade o desvio em delta sj ele é independente do desvio em delta sk quando as variáveis são independentes como é que você calcula o valor médio de duas variáveis que são independentes caso as variáveis sejam independentes o valor médio do produto é o produto dos valores médios então isso aqui daria o valor médio no passo sj vezes o valor médio no passo sk ocorre o seguinte se por acaso nós estamos tratando do desvio na variável sj agora a pouco a gente viu o seguinte o valor médio do desvio de uma variável estatística o valor médio dela seja ela contínua ou seja ela discreta o desvio dessa variável tem média zero então o delta sj é igual a zero o valor aliás o valor médio de delta sj é zero o valor médio do passo delta sk é zero também então o valor médio de delta s com delta sk vai ser igual a zero a gente diz nesse caso quando o valor médio de um produto de variáveis dá zero a gente diz que essas variáveis não tem correlação é o termo físico e mesmo estatístico que a gente utiliza variáveis com correlação zero o produto dos seus valores médios é igual ao valor médio dos seus produtos e esse valor médio vai ser igual a zero então o valor médio do nosso desvio quadrático delta x desvio quadrático médio ele é um somatório com o j indo de 1 a n dos desvios em cada passo elevados ao quadrado tá certo aquela segunda parcela ela vai desaparecer por completo ok ora nós podemos então definir uma outra grandeza agora que é a variância assim como assim como no caso contínuo né o que que vai ser a variância variância é o valor médio do desvio quadrático eu acho até que eu já calculei então a a variância nesse caso mas dá pra simplificar um pouquinho a expressão é isso mesmo desvio quadrático é uma coisa desvio quadrático médio é outra mas variância é a mesma coisa que desvio quadrático médio então o valor médio do desvio quadrático na verdade a gente já acabou de calcular essa variável mas é possível simplificar esse negócio dá pra simplificar bem aliás nós temos um somatório a variância ou desvio quadrático médio é o valor esperado do valor médio do desvio no deslocamento ao quadrado isso aqui a gente acabou de ver é igual a um somatório com j indo de 1 até n dos valores esperados aliás aqui podemos escrever dessa forma isso vai ser um somatório com j indo de 1 a n do valor esperado valor médio de cada de cada um dos seus desvios elevado ao quadrado é a soma dos desvios quadráticos em cada um dos seus desvios agora o que a gente pode dizer a respeito de cada um desses desvios a respeito do desvio na primeira parcela desvio na segunda parcela desvio na terceira parcela como é que são os valores médios ali atrás a gente já viu que o valor médio dos desvios em cada passo é igual então na verdade eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira como todas as parcelas tem na média o mesmo desvio isso aqui me daria um somatório com j indo de 1 até n de n aliás minuto essa notação aqui agora ficou ruim peraí esse somatório com n indo de j isso aqui vai ser igual a o valor esperado do desvio delta s ao quadrado mais aliás eu nem precisaria desse somatório aqui eu estou abrindo o somatório na verdade mais o valor esperado de delta s 2 ao quadrado mais etc 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 mas veja que o seguinte na prática esses desvios eles vão ter exatamente o mesmo valor seja para o primeiro passo seja para o segundo seja para o décimo para o vigésimo quinto em média esses desvios eles são todos iguais então eu poderia fixar um passo como o passo 1 por exemplo e multiplicar isso aqui por n isso aqui daria n vezes o valor médio de um passo do passo 1 por exemplo elevado ao quadrado eu não precisaria trabalhar com todos os passos bastaria eu calcular o valor médio de um passo porque todos os passos vão ter um desvio quadrático médio igual que é delta x elevado ao quadrado agora como é que essas quantidades vão ser calculadas caso a minha variável aleatória for contínua ora se cada passo é contínuo e pode assumir um valor qualquer a gente já viu como é que o valor médio da variável contínua pode ser calculado se o s é uma variável contínua então o valor esperado de cada um desses passos ao quadrado delta s ao quadrado tomando o valor médio disso vai ser igual a uma integral de menos infinito até mais infinito do que da função da qual você quer o valor médio que é o delta s ao quadrado é dessa função que você quer o valor médio vezes a distribuição de probabilidade que rege essa variável que lá atrás para um passo contínuo eu imaginei que é denominada denotada por omega s ds então é assim que eu calcularia o valor médio do passo individual caso a minha variável seja uma variável aleatória contínua então para poder calcular esse valor médio você precisa quadrático tem que saber calcular o valor médio mas principalmente tem que conhecer esse camarada aqui você precisa conhecer a distribuição de probabilidades que rege o seu passo é uma distribuição gaussiana é uma distribuição binomial é uma distribuição de Poisson enfim para cada tipo de evento estatístico evento físico você vai ter uma dada expressão para o omega s certo importante também ressaltar como a gente viu na semana passada a questão do desvio relativo o desvio relativo ele acaba sendo mais importante que o desvio quadrático médio porque é ele que diz para você se a sua variável aleatória tem uma variabilidade muito grande ou muito pequena desvio relativo ele foi definido da seguinte maneira eu chamei de dr e ele foi definido como sendo o seu desvio padrão dividido portanto comparado com a sua média então o desvio relativo é um sigma que foi o símbolo que eu utilizei na semana passada dividido pela média acho que eu utilizei um símbolo bi se não me engano para esse deslocamento x contínuo a gente teria o que então o que que seria o deslocamento relativo o desvio relativo perdão para um deslocamento representado por uma variável contínua ora isso aqui é o desvio padrão que é a raiz quadrada da variância então isso aqui é a raiz quadrada do valor esperado do seu delta x quadrático seu desvio médio quadrático dividido pela média do seu deslocamento média de x isso aqui é igual a quanto raiz quadrada de n ao quadrado vezes delta x ao quadrado sobre valor médio do seu deslocamento é igual a n vezes o valor médio do passo s como a gente tinha visto lá atrás isso aqui dá o que isso aqui no final das contas dá uma coisinha que está está errada não tem esse quadrado aqui não isso aqui é n vezes os desvios relativos em cada os desvios quadráticos em cada passo isso é que vai dar o valor médio do seu desvio médio quadrático o mais importante é perceber isso aqui a dependência no desvio relativo com a raiz de n no numerador e o próprio número de passos no denominador eu poderia fazer uma simplificação aqui isso aqui me daria o desvio relativo em cada passo sobre a média vezes o que é mais importante raiz de n dividido por n é 1 sobre raiz de n isso aqui é o mais importante no final das contas é o que diz para você quando o seu desvio relativo é grande ou pequeno é a dependência com o número de passos que você dá ou o número de elementos que você tem no seu conjunto estatístico ou o número de vezes que você realiza o seu experimento quanto maior for a realização o número de vezes que você realiza o seu experimento quanto maior for o número de elementos que você tem no seu conjunto estatístico menor vai ser o desvio por conta dessa dependência com raiz de n então não muda nada em relação do caso comparando o caso discreto com o caso contínuo o desvio relativo ele vai continuar dependendo do inverso da raiz do número de medidas tá certo é uma característica geral de qualquer distribuição de probabilidade desvio relativo ser dependente da raiz do número de medidas da raiz do número de vezes que você realiza o experimento e assim por diante tá certo isso é um preâmbulo para uma suposição que a gente vai fazer a partir de agora a gente vai imaginar que o nosso problema do caminho aleatório vai ser regido por uma situação específica vamos pensar o limite gaussiano do seu caminho aleatório contínuo generalizado então qual será como é que a gente vai construir o limite contínuo aliás perdão não é limite contínuo não é o limite gaussiano do caminho aleatório generalizado portanto contínuo então aqui nós estamos supondo que o meu passo é um passo contínuo bom então vamos lá de novo eu vou imaginar meu bêbado caminhando numa linha reta vou considerar outra vez uma sequência de n passos então seja outra vez uma sequência de n passos de tamanho aleatório eu vou imaginar que o passo o jésimo passo o passo sj ele vai ter um comprimento sj esse sj ele pode ter uma pequena variabilidade ele pode ter uma pequena variação ele pode ocorrer na faixa entre um sj e um sj mais um dsj é aí então que eu vou introduzir uma distribuição de probabilidade uma densidade de probabilidade ele vai ocorrer com uma densidade de probabilidade relativa a esse passo cada passo teria uma densidade de probabilidade correspondente um omega de sj e assim o omega de sj multiplicado pelo próprio dsj isso agora vai te dar uma densidade é a densidade é a probabilidade aliás vai te dar uma probabilidade isso aqui é a probabilidade do passo ter um tamanho variável nessa faixa aqui o passo ele tem que estar na faixa entre sj e sj mais dsj nenhuma novidade até aí então mas eu vou imaginar que para cada passo eu possa ter uma distribuição de probabilidade diferente então eu posso ter um tipo de distribuição de probabilidade para o passo 1 um tipo de distribuição de probabilidade para o passo 2 e assim por diante por terceiro por 4 por 5 ora o que que vai acontecer com o meu deslocamento deslocamento a gente já sabe como é que ele é calculado para obter o deslocamento eu tenho que fazer um somatório com o j ainda de 1 até n de todos os passos que você deu um somatório nos seus passos sj agora vamos pensar em termos de probabilidade qual é a probabilidade de que após um total de n passos ele ocupe essa posição que eu estou chamando de x qual é a probabilidade de após n passos nós estarmos naquela posição x ora eu vou chamar essa probabilidade de p de x e n probabilidade que após n passos ele esteja naquela posição x isso aqui é igual a uma integral em cada um dos seus passos você precisa integrar todos os passos no final das contas porque todo vixi eu vou ligar para ele de novo tchau tchau Obrigado. Retomando gente, aonde a gravação foi interrompida? Você estava começando a escrever a equação de estarmos a n passos, após n passos estarmos em x. Tá, estão vendo minha tela? Não. Não. E agora? Agora sim. Então, recapitulando. Nós estamos pensando numa situação em que, para cada passo, eu posso associar uma distribuição de probabilidade diferente. Então eu posso ter uma distribuição de probabilidade para o primeiro passo, uma distribuição de probabilidade para o segundo passo e assim por diante. Para você poder obter o deslocamento. O deslocamento, ele seria uma soma dos seus passos individuais. Eu somo o tamanho do primeiro passo, com o tamanho do segundo passo, com o tamanho do terceiro. Claro, levando-se em conta as orientações espaciais. Se foi para a direita, se foi para a esquerda, enfim. Agora, qual será a probabilidade de que, após um total de n passos, eu esteja nessa posição? Aí eu tenho que levar em conta a probabilidade de cada passo individual. a probabilidade de que o primeiro passo esteja entre S1 e DS1 vai ser regida por uma expressão como essa aqui. É a densidade de probabilidade associada àquele passo multiplicada pela amplitude que o passo pode ter. Você pode estar na posição SJ ou na posição SJ mais DSJ. Então, aqui é a probabilidade do passo estar entre S1 e S1 mais DS1. Aí você dá o primeiro passo, aí agora você tem a probabilidade de dar um segundo passo, que pode estar entre S2 e S2 mais DS2. Então, eu vou ter que multiplicar a probabilidade do primeiro passo pela probabilidade do segundo que pode ser regido por uma distribuição de probabilidade diferente, vezes a probabilidade. Aí você vai para o terceiro passo agora, de que o passo tenha um tamanho S3 entre S3 e S3 mais DS3 e assim por diante. até você chegar no seu último passo. O enésimo passo vai ter uma probabilidade de tamanho que é um ômega de SN e DSN. É a probabilidade de que o último passo esteja entre SN e SN mais DSN com uma restrição. Então, o seu X também vai ter que ficar limitado em um certo intervalo. Ele é menor ou igual a S1 mais S2 mais S3 mais S4, etc, 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 mais SN menor ou igual a quanto? Ora, como o S1 varia entre S1 mais DS1? O S2 varia entre S2 e S2 mais DS2 e assim por diante. Ou seja, o fato de que pode haver pequenas variabilidades no tamanho dos passos S1, S2, S3 e S4 até o enésimo passo faz com que o X também possa ter uma probabilidade, possa ter uma variabilidade. Então, esse X, ele não vai ser um X exato, exato, não. Na verdade, no fundo, nós estamos calculando a probabilidade do X que estar entre X e X mais um delta X, um DX, melhor dizendo. Bom, cada uma dessas integrais vai de menos infinito até mais infinito. O tamanho das variáveis S pode ir de menos infinito a mais infinito. Ora, o que torna um problema de caminho aleatório diferente do outro? O que torna um problema diferente do outro é o uso de diferentes distribuições de probabilidade, certo? Diferentes distribuições de probabilidade podem te dar probabilidades diferentes. Agora, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu quero o meu passo total, meu deslocamento total limitado entre X e X mais DX. A probabilidade de que após N passos eu esteja na posição X, ou entre X e X mais DX, na verdade, é um produto de probabilidades individuais. Para cada um dos passos, certo? E se eu quero que a minha partícula esteja exatamente na posição X? Se você quer que a sua partícula esteja exatamente na sua posição X, e não com essa pequena variabilidade entre X e X mais DX, nós estamos pensando em alguma coisa que talvez vai nos fazer lembrar uma função delta de Dirac. Então, para localizar a partícula, o seu bêbado, a sua molécula, exatamente na posição X, eu vou introduzir nesse meu problema uma função delta de Dirac. Aonde? Ora, uma função delta de Dirac, para aquela posição X. Bom, quem já olhou o Butikov com mais cuidado e estudou o capítulo sobre distribuições, deve ter visto que existem várias maneiras diferentes de você definir a função delta de Dirac. Então, o que eu vou colocar aqui agora é apenas uma das definições da delta de Dirac. ela pode ser definida dessa forma aqui. Mas tem outras definições possíveis. você pode definir a função delta de Dirac como sendo um parâmetro, ou melhor, um sobre um certo parâmetro, gama, para menos gama sobre 2, menor que X, menor que gama sobre 2. e gama tendendo para 0, e ela é igual a 0, se você tiver um módulo de X maior do que gama sobre 2. E, em outras palavras, a delta não é exatamente uma função. A gente costuma tratá-la como uma função, mas, do ponto de vista formal, matemático, rigoroso, ela é o que nós chamamos de uma distribuição. De certa maneira, pode ser entendida como uma generalização do conceito de função. Do ponto de vista gráfico, para quem talvez não estiver lembrado, o comportamento dessa delta seria esse aqui. Se você for fazer o gráfico de delta de X em função de X, a delta só não é nula quando o argumento dela for 0. Então, para o X igual a 0, no caso, o argumento dela vale X, ela não vai dar 0. Então, aqui, em X igual a 0, ela não se anula. Vocês reparem, que nós estamos tomando a delta como sendo diferente de 0 dentro de uma faixa em que vai de menos gama sobre 2 até gama sobre 2. Mas é uma faixa muito estreita, porque nós estamos, inclusive, admitindo o limite em que o gama tende para 0. E ela é definida como sendo 1 sobre gama. Então, o limite de 1 sobre gama, quando o gama tende para 0, obviamente, é infinito. Então, a sua delta vai ter um pico muito forte, um pico vertical nessa região aqui. ela vai tender para infinito quando o X tende para 0. Aí, depois, aí, depois, para os outros valores, ela vai valer 0. Então, para a X menor que menos gama sobre 2, ela vale 0. para a X maior que gama sobre 2, ela vai valer 0 também. O que corresponde é isso aqui, né? X menor que menos gama sobre 2 ou X maior que gama sobre 2 equivale a tomar o módulo de X maior que gama sobre 2. Então, ela só não é 0, nesse lugar em que ela meio que dá um coice, né? Daqui para cá, violentamente, ela vai tender para infinito. Está certo? Então, nessa faixazinha aqui, bem próxima de 0, concentrada em torno de X igual a 0, aí ela deixa de valer 0, ela vai tender a valer infinito. Está certo? Essa é uma das maneiras de você representar a função delta. Está certo? E eu coloquei o apelo gráfico dessa delta para a gente ter uma ideia geométrica de como é que eu representaria a delta. Eu imagino que vocês tenham uma noção razoável sobre isso já. Tenham visto isso em outras disciplinas. mas não é a única maneira. Tem uma outra forma bem importante de se representar uma função delta que nós chamamos de representação integral da função delta. A função delta de um certo parâmetro alfa poderia ser aquele X que eu tinha colocado agora há pouco. Não importa. é dada por definida por 1 sobre 2π a integral de menos infinito até mais infinito da exponencial de menos IK vezes alfa se for um delta de alfa integrado nessa variável K. Então esse K aqui não sei exatamente que variável é essa mas ela vai ser integrada mesmo. o que importa mesmo é esse aqui. Esse é o argumento do qual a sua delta vai depender. Então se fosse delta de X como eu tinha colocado agora há pouco aqui seria um exponencial de menos IKX. Então isso é uma representação integral da função delta. e ela tem uma outra definição que é a seguinte. Se você integrar a delta em todo o espectro dela ou seja, se eu integrar essa delta com esse alfa indo de menos infinito até infinito a integral do delta de alfa de alfa ela vai valer 1. Está certo? Ou seja, no final das contas a integral desse delta de X com esse X indo de menos infinito até mais infinito ela também dá 1. Integrada em X. Também dá 1. É uma propriedade geral da função delta quando integrada. quando você integra em todo o espectro o resultado dela sempre dá 1. Nesse caso aqui essa integral de certa maneira representaria a área em cima dessa linha. É uma área unitária que nós estamos definindo. Por quê? Porque fora dessa linha aqui a função sempre vale 0. Certo? Mas você define é um trem muito doido. É como se fosse um retângulo de altura infinita largura 0 e infinito vezes 0 desce 1. mas tem que se ter a noção que nós estamos trabalhando com a noção de um limite por detrás disso. Está certo? E isso é apenas assim o caso extremo que nós estamos pensando. O gama tende para 0 ele não é exatamente igual a 0 mas a função vai crescer absurdamente. Tecnicamente é como se ela tendesse para infinito quando o argumento tendesse para 0. Essa então é uma possível maneira de se representar a delta não é a única. Está certo? Tem muitas maneiras diferentes de se representar a função delta. Essa aqui é uma representação que vai ser importante no nosso problema que nós chamamos de representação integral da nossa função delta. Nós estamos introduzindo a delta porque eu quero cravar a posição do meu caminhante. Eu quero que o caminhante seja localizado exatamente naquela posição x após um total de n passes. Então a probabilidade do caminhante estar na minha posição x exatamente naquela posição x ela poderia ser dada da seguinte maneira. A probabilidade de que após um total de n passos eu esteja na posição x seria o seguinte. É uma probabilidade associada ao primeiro passo que é uma probabilidade da integral de ωs1 ds1 então você integra no primeiro passo multiplicada pela probabilidade de ωs2 ds2 é a probabilidade associada ao tamanho do segundo passo com s2 indo de menos infinito a mais infinito vezes um total de n passos aí eu tenho a probabilidade do tamanho passo ter um tamanho sn menos infinito até mais infinito de ωsn vezes ds1 ora com isso aqui integrado em que? Vamos colocar uma função delta aqui no meio do caminho eu vou colocar uma função delta integrada a função delta quando integrada de menos infinito a mais infinito ela dá 1 como resultado então eu vou integrar na própria variável x eu vou integrar na variável dx indo de menos infinito até mais infinito de uma delta delta de que? de x menos o meu somatório de passos que vai de 1 até n do tamanho dos passos individuais sj quanto é que dá essa coisa que eu inseri junto com as minhas integrais que identificavam a probabilidade de cada passo isso aqui é uma integral de uma função delta em todo o valor da variável por definição isso aqui é igual a 1 então eu peguei a minha probabilidade original e eu a multipliquei por 1 a verdade é essa é isso que eu estou fazendo ah mas aqui é alfa tem uma letra só aqui dentro não tem problema pode ter uma letra pode ter uma função pode ter uma diferença de variáveis como a gente tem nesse caso então para quem não está acostumado com a delta a gente simplesmente pode dizer o seguinte agora o que que é esse delta de x menos sj aliás o somatório de j indo de 1 até n dos seus passos individuais mais sj isso aqui pela definição é igual a 1 no seguinte cenário a delta só não é 0 quando o argumento dela é 0 olha o gráfico aqui aqui eu tinha feito com a variável x eu mudei essa variável agora mas ela só não é 0 quando o argumento dela não quando o argumento dela for 0 então aqui em x igual a 0 ela não zerou nesse meu caso eu prefiro preciso exigir que esse camarada aqui seja igual a 0 para mim a delta dá 1 a delta então dá 1 se o x for igual ao somatório após n passos de sj passos mas se o x for diferente dá 0 isso aqui acontece caso o x for diferente do somatório indo de j indo de 1 a n de sj então no último passo aqui o que eu fiz foi uma inserção de um 1 multiplicativo basicamente foi isso que eu fiz tá certo não fiz mais nada além de fazer essa inserção do meu algarismo 1 tá certo mas de uma maneira vamos dizer assim conveniente de maneira que é a minha função delta pudesse ser introduzida no problema ela ainda terá a sua utilidade vamos ver como é que a gente vai introduzir essa reescrever esse problema de posse agora dessa função delta ora eu escrevi a expressão da probabilidade de que após n passos eu esteja na posição x agora vamos relembrar o que eu coloquei agora há pouco sobre a representação integral da função delta a representação integral da função delta é aquela maneira que eu tenho de escrever a função delta em termos de uma integral então a delta de um certo argumento alfa pode ser escrita como sendo 1 sobre 2pi vezes a integral da exponencial de menos i vezes um parâmetro k vezes esse argumento alfa de alfa ora eu vou então usar a representação integral então ao usar a representação integral como que eu vou escrever o delta de x menos o somatório de j indo de 1 até n dos passos sj usando a representação integral 1 sobre 2pi a integral que vai de menos infinito até infinito da exponencial de menos i vezes k que é um parâmetro de integração que eu vou utilizar vezes o argumento da delta que agora é x menos um somatório indo de j igual a 1 até n dos seus passos sj integrado em que? nessa variável que representa meu parâmetro de integração dk ora eu vou então calcular minha probabilidade de que após n passos eu esteja na posição x da seguinte maneira isso dá a integral de menos infinito até infinito de ômega s1 ds1 vezes a integral de menos infinito até infinito de ômega s2 ds2 vezes a integral de menos infinito até infinito da distribuição de probabilidade de sn dsn tudo isso multiplicado por uma delta integrada em x então a gente vai ter uma integral de menos infinito até infinito é deixa eu saber se eu estou fazendo bobagem aqui só um minutinho por favor gente é que aqui está na verdade aqui está errado a variável de integração aqui é o argumento da delta então aqui é integrado em x no final das contas só um minutinho por favor tem que corrigir aqui não é dk na verdade o argumento da integração é é o x é o x que vai ser integrado de menos infinito até mais infinito então eu tenho uma integral de menos infinito até mais infinito tem esse fator 1 sobre 2pi aqui e aí vem a exponencial de menos i que multiplica k que multiplica x menos somatório somatório de j ainda de uma tn de sj é x menos s1 menos s2 menos s3 menos etc 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 até chegar no enésimo passo que é o sn e tudo isso integrado em x 1 sobre 2pi é uma constante agora reparem com essa maneira de representar a função delta e quando integrada dá 1 eu peguei a minha minha probabilidade multipliquei por 1 escrevi esse 1 na forma de uma função delta integrada e agora eu estou como é que eu posso dizer agora eu estou usando a representação integral da minha da minha função delta isso aqui dá 1 sobre 2pi a integral de menos infinito até infinito da exponencial de menos i kx vezes a exponencial de ks1 exponencial de ks2 e etc 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 até a exponencial de ksn pode parecer que nós temos um problema mas vocês reparem o seguinte antes nós tínhamos a probabilidade escrita somente até chegar aqui no dsm então eu escrevi isso aqui como um conjunto de probabilidades para eventos independentes na hora que eu escrevo a delta reescrevo a delta melhor dizendo e abro o argumento da função delta o argumento dessa integral dessa maneira esses caras eles passam a ser dependentes de s1 de s2 de sn etc ou seja eles tem que ser integrados também o que eu quero dizer com isso é que na verdade a partir de agora a minha probabilidade ela vai ser tida de uma maneira um pouquinho diferente a probabilidade de que após um total de n passos eu esteja na posição x vai ser igual a um conjunto de integrais integral de menos infinito até mais infinito uma outra integral de menos infinito até mais infinito de ω s1 exponencial de iks1 ds1 vezes a integral de ω s2 exponencial de iks2 ds2 com esse s também de menos infinito mais infinito até chegar na enésima integral a integral de menos infinito até mais infinito do ω de sn vezes a exponencial de ik sn vezes dsn e isso ainda multiplica uma integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 2π aquele fatorzinho que estava sobrando da exponencial de menos i kx vezes dx que até poderia ser colocado na forma de uma delta gente em razão do horário eu vou até parar por aqui porque daqui a pouquinho eu já começo da outra aula também eu quero apenas que vocês observem um detalhe que é o seguinte esse termo que está aparecendo aqui na enésima integral o que lembra o termo que aparece na segunda integral na primeira integral o que pode mudar é claro é a distribuição de probabilidade a distribuição de probabilidade do enésimo passo não precisa ser igual do segundo passo não precisa ser igual do primeiro passo mas isso aqui tem uma cara danada de transformada de Fourier eu não sei se vocês chegaram a ver transformada de Fourier em alguma disciplina acho que quem fez métodos B comigo talvez tenha visto um pouco sobre transformada de Fourier eu acho que na turma do Yoshi deu pra ver eu não lembro se na turma do Marcelo a gente conseguiu ver sim na minha deu pra ver sim eu me lembro que na sua a gente conseguiu ver na minha eu acho que a gente não conseguiu acho que a gente foi até sério de Fourier mas acho que transformada a gente não viu pois é então eu vou pedir que vocês deem uma olhada no Butikov não precisa estudar a fundo não tá certo mas deem uma olhada na definição de transformada de Fourier lá no Butikov isso aqui é uma definição de transformada de Fourier o que a gente tá fazendo então a introdução dessa delta ela vai nos permitir fazer uma mudança de variáveis via transformada de Fourier no final das contas o que a gente vai perceber que do ponto de vista das transformadas de Fourier a transformada de Fourier para variável S1 vai ser igual a transformada de Fourier para variável S2 vai ser igual a transformada de Fourier para variável Sn caso as distribuições de probabilidade ômega S1 ômega S2 ômega Sn forem todas iguais tá certo mas deem uma olhadinha nisso para nossa próxima aula para a gente poder continuar eu estou quase chegando então no ponto que eu preciso para colocar o tal do limite gaussiano chegar no limite gaussiano vai pressupor tomar um limite desse número de passo estendendo para infinito eu vou tomar o limite de passo estendendo para infinito e vai ser possível fazer uma espécie de uma expansão em série no conjunto de transformadas de Fourier que está aparecendo tá certo vai dar para fazer uma expansão em série e essa expansão em série juntamente com como é que eu posso dizer com a definição transformada de Fourier vai me permitir escrever a probabilidade como uma distribuição gaussiana mesmo nós não conhecendo quem são os ômega S1 ômega S2 ômega S1 simplesmente a gente supondo que o número de passos tenda para infinito tá mas não vai dar tempo de discutir esse agora em função do horário então eu peço por favor eu não estou lembrado no Butikov qual é o capítulo mas eu imagino que seja capítulo 10 provavelmente deixa eu não olhar não, não é capítulo 10 não é antes capítulo 7 na verdade então eu quero que vocês tenham uma olhada quero que vocês estudem no Butikov o começo do capítulo 7 que é o capítulo sobre sobre transformadas de Fourier basicamente é a definição que a gente vai precisar para quem nunca viu transformada de Fourier em momento nenhum e talvez aprender a lidar com o cálculo de algumas transformadas em especial eu quero que vocês deem uma olhada na página 264 até a página 270 não precisa ir além disso não de 274 até 270 acho que não há necessidade de mais do que isso está certo teorema integral de Fourier não precisa transformada de Fourier de distribuições também não precisa não para o nosso curso é interessante mas não tem não tem necessidade não então é o comecinho do capítulo mesmo não é o capítulo todo está certo é da página 264 até a página 270 é onde ele vai introduzir a noção de transformada de Fourier e vai ensinar a fazer algumas continhas com transformada de Fourier está certo só para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer na próxima aula está bom gente eu vou encerrar por aqui eu estou encerrando a gravação da aula nesse momento então e eu nem vou abrir muito espaço agora não porque eu tenho que dar uma olhada rápida no material da próxima aula que vai começar daqui a pouquinho nove horas é eu sei que o tema hoje foi bem abstrato né a gente não não chegou a mencionar nenhuma situação concreta mas a gente teria que passar por esse ponto mesmo tá bom nessa nesse trabalho nosso com variáveis contínuas eu creio que a partir da próxima aula a coisa volta a ficar mais clara outra vez tá bom então nesse momento eu estou interrompendo e eu vou até sair da sala que eu vou dar uma olhada rápida no material pra começar a preparar a próxima aula tá bem tudo bem obrigado obrigado